Chegou a hora de colorir a nossa manhã com uma arte diferente de um visual incrível. São as esculturas de balões. Um trabalho cada vez mais requisitado e reconhecido e que tem até um campeonato mundial com um brasileiro no topo. O nome dele é Paulo Henrique Silva, um catarinense que faz dessa fascinante fantasia um ofício. Paulo Henrique é um trabalhador que conseguiu transformar a vida em uma grande festa. Morador de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, ele vem criando esculturas de balões e conquistando os sorrisos das pessoas há mais de 20 anos. E não se tratam de figuras pequenas e nem mesmo tradicionais. O negócio deles são os trabalhos gigantes. Paulo Henrique costuma criar peças enormes que decoram festas, eventos e podem ser consideradas verdadeiras obras de arte. O sucesso fez com que ele também se tornasse instrutor das técnicas que utiliza, ajudando outras pessoas a transformarem essa atividade em uma profissão. Atualmente, Paulo Henrique tem até mesmo o título mundial. Na companhia de uma equipe, ele venceu oponentes de diversos países graças à montagem de uma cobra que contava com mais de 1.500 escamas. Mas, apesar de todas as conquistas, nem sempre a vida foi esta grande alegria. Na época em que ele se casou, há mais de 20 anos, enfrentou dificuldades financeiras e precisou mudar de área profissional e se reinventar para tentar um futuro melhor. E foi neste momento em que mudou de trabalho e se envolveu com o mundo das festas e decorações, que se apaixonou pelos balões e se empenhou nos estudos para se tornar um artista cada vez melhor. E agora, acumulando títulos, alunos e mais de 100 mil seguidores nas redes sociais, ele segue percorrendo o mundo inteiro para levar até as pessoas um pouco de sonho e de fantasia com esses trabalhos de tirar o fôlego. E agora, acumulando títulos, alunos e mais de 200 mil seguidores nas redes sociais,